Galera do canal, e aí tudo certo, bacana, certinho galera, opa escuridão, e aí tudo certo, bacana, tudo certinho na boa Então galera, deixa eu falar pra vocês uma parada, tô com o Fusca Beige aqui do Adriano Gente boa pra caramba aí, já fiz diversos serviços nesse Fusca aí, bem bacana de verdade Aí por último agora que aconteceu, ele quebrou aquela barra de torção, aquela barra que vai na suspensão traseira do Fusca Eu forneci pra ele uma barra daquela, que eu tinha um contato, tem um contato bacana de peças Aí eu consegui pegar pra ele uma, vai aqui dentro E o que aconteceu, como eu tive uns problemas aí, problema de saúde na família, aí eu não pude ir até a casa dele lá pra poder fazer esse tipo de serviço E eu falei pra ele, mano, tenta colocar você lá, que aí eu dou um jeito pra poder marcar um dia, pra poder vir acertar a altura E chegou desse jeito aqui, entendeu, ele chegou extremamente rebaixado Esse Fusca aqui, ele estava extremamente rebaixado Ele só encaixou lá, ele tentou ainda erguer, mas não deu certo Mas aí, firmeza, beleza, aí eu vim pra alugar ele, alugar não, acertar a altura dele aqui Beleza, é o seguinte, quando chegou ele pra mim aqui Ele tem aquele drop, né, eu não lembrava que esse Fusca aqui tinha um drop aqui, tá vendo aqui essa peça aqui Tem um drop aqui, certo Aí é por isso que ele ficou extremamente baixo mesmo Beleza, quanto a isso aí, tá suave Só que, na hora que eu fui medir, do outro lado, que eu uso aquele relógio Aquele relógio não, aquela régua comparadora, né, aquela régua marota lá Eu uso aquela régua marota Que vocês já viram no vídeo, aí, inclusive nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando isso aí Ele ficava muito errado, sabe, não estava dando muito certo Aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que... Eu ergui um pouco o Fusca aqui, certo? Eu ergui ele um pouco aqui, o facão Montei ele todo aqui E baixei o carro no chão Fui, dei uma volta na rua ali Fui lá e voltei Na hora que eu barei aqui, que é o lugar mais reto que eu tenho aqui Ele estava, mano, dois graus, mano Só mais baixo esse lado aqui ficou Quase, quase que eu acertei Na medida exata aí do outro lado Que eu tinha feito anteriormente também Mas aí, tranquilo O que eu vou fazer agora? Que eu vou soltar os dois parafusos 15 Aqueles mesmos processos Soltar o 19 aqui, certo? Soltar o amortecedor aqui Tirar o facão Erguer ele dois graus Eu vou ter que tirar a barra Virar ela dois graus para cima Encaixar a barra E o facão, vou colocar ele aqui Dois graus para baixo Da altura que ele está aqui É bem suave, bem tranquilo Aí ele já vai bater Com aquela do outro lado Do jeito que está do outro lado Beleza? É bem tranquilo, bem suave fazer esse tipo de serviço Mas é isso Vamos embora aí Então, galera Já estou mexendo aqui Tirei aqui Tirei a tampa aqui Tinha acabado a bateria no meu celular Tirei a tampa aqui Tirei o facão A barra eu puxei Girei dois dentes Para cá descendo Encaixei de novo Beleza Encaixei no lugar o facão E eu vou medir com Aquela régua que eu uso do celular aqui Baixando ele dois graus Dois graus aqui baixando Você vai estar aumentando ele Dois graus aqui Ele vai ficar mais ou menos Um dedo pneu para lama aqui Certo? E agora aqui eu vou só remontar ela Na verdade aqui é só apertar os 15 aqui Certo? Ele tem uma borracha nova ali e tal Aí eu vou apertar eles direitinho aqui Apertou Deixar eles bem apertados Eu erguei com o macaco aqui Eu coloco o macaco aqui Nessa direção aqui Eu ergo ele aqui E eu encaixo o facão nele aqui Nesse caso que é o drop Eu encaixo o drop nessa parte aqui É essa parte que é essa aqui Certo? E essa aqui fica aberta assim Fica sem nada Aí no caso se o cara quiser O Adriano um dia quiser deixar ele original Aí o que ele faz? Ele só basta erguer o facão aqui Ergue e encaixa nessa parte de baixo aqui Certo? Aí ele dá certinho O bom desse facão aqui Que tem Essas duas Regulagens assim Que tem como você voltar ainda Só que a questão do Você ter que usar isso aqui O drop ele jamais vai poder tirar do carro Não sei se você trocar isso aqui Entendeu? Mas aí dá pra poder voltar ele original Igual era antes Certo? Então galera Tá pronto o fusquinho ali Olha lá É que tá rolando a porra de um som ali Mas ficou bacana a altura aí Não tá mais torto E é isso né Daquele jeitão Eu sempre fico De longe assim Dando uma olhada né mano Pra ver qual é que é Olha o fusca do Vinicius aqui Entendeu? E é isso aí Tá pronto aí o bichão aí Pede pro Adriano vir buscar Aquele modelo né É isso aí Tá bom? Obrigadão pra você que tá assistindo até agora aí O canal Bruto79 É nóis mano Tamo junto na parada Mano é isso aí Vamos que vamos Tchau Tchau Tchau